Sejam bem-vindos ao canal Receitas Caseiras de Família E no vídeo de hoje nós vamos trazer aqui os benefícios da flor da bananeira Conhece os benefícios da flor da bananeira? Se você não conhece, continue assistindo ao vídeo Aproveita para compartilhar essa informação com seus amigos Garanto que você vai gostar Sim gente, a flor da bananeira, também conhecida como umbigo da bananeira Ela possui uma grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde geral do nosso corpo Além disso, a flor da banana também Ela também aí, ela é conhecida como umbigo da bananeira Elas são encontradas aí, vitamina do complexo C, vitaminas A E ela também pode reduzir as dores Ela é incluída na dieta como vegetal A casca dura é encontrada fora da flamadura E também usada como ingrediente para macarrão e até sopas Vocês sabiam dessas curiosidades? E a flor da bananeira, ela também serve para curar infecção Sim, ela tem a capacidade de tratar a infecção Porque possui flores de etal Que são aí propriedades que ajudam a prevenir o crescimento de bactérias patogênicas Bem curioso né gente, mas não para por aí não A flor da bananeira também é usada para tratar diabetes e até anemia Sim, os pacientes diabéticos devem consumir flores de bananeira Pode ser cozida ou sozinha Ela também ajuda a reduzir os níveis de açúcar no sangue Ela melhora também a lactação A oferta de leite materno é maior para as mães lactantes Também ajuda a reduzir atividade de radicais livres Propriedades antioxidantes estão presentes aí na flor da bananeira Benefícios também aí para ajudar quem tem problema de cólica menstrual Ela ajuda a reduzir o sangramento excessivo E de quebra ainda ajuda a diminuir as cólicas menstruais Ela também é rica em vitaminas e minerais A flor da bananeira possui vitamina C, A e E Fibras e potássios que são fontes de nutrientes saudáveis Ajuda também a melhorar o humor e reduz a ansiedade Além disso melhora o humor e reduz também a ansiedade devido ao magnésio Banana também ela tem propriedades aí Ou melhor a flor da banana Propriedades anti-envelhecimentos Ela ajuda aí contra os radicais livres Que estão relacionados ao envelhecimento A flor da bananeira também é boa para o útero Isso ajuda a evitar os problemas de útero Mantendo o saudável e muito mais aí Muito mais saudáveis E também não para por aí não Você também pode ajudar também aí Nos problemas gastrointestinal Doenças cardíacas E ainda ajuda a distúrbios neurais Sim, são muitos os benefícios Há diversas formas de você consumir Aí você pode fazer o melado Você pode consumir cozido Você pode consumir ensaladas Me conta aí qual é a melhor forma Como que você consome Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fiquem com Deus